Começa agora mais um síndico em ação, um programa pensado para você síndico, você conselheiro, você do mercado condominial. A gente está aqui com o modelo do mercado condominial, o senhor Fulvio Starge. Nossa, esse nome é tão difícil, Fulvio. Fulvio Starge. Starge, é, foi errado. Tudo bem? E aí, meu irmão, prazer estar aqui contigo. Cara, um filme. Demolou, mas cheguei, é, demolou, mas cheguei. O Fulvio veio do Rio de Janeiro para trazer aqui um pouco de luz para o nosso programa. E, cara, é, a gente conversa há tanto tempo aí, né, batendo papo. Primeiro, a gente conseguiu se aproximar no evento lá do ano passado, né? Lá em Floripa. De Floripa, que evento legal aquele. Fiquei abismado, ficou já em tecnologia. Foi bem dinâmico, né? A gente não ficou preso numa sala de aula, né? A gente foi rodando a cidade, visitando os lugares e visitando o condomínio, né? E gente do país todo trocando bastante informação ali. E ali a gente se conheceu. Foi demais, né? Foi bom demais. De lá pra cá, a gente tá só competindo agora. Quem tem mais é, L, né? Aí, Luiz, pra você, essa aí. Ô, Fulvião, pro pessoal que não te conhece, conta um pouquinho pra gente aqui como que você começou nesse mercado. Pra quem não ouviu o podcast do Luiz, né? Como é que começou o mercado? Conta pra gente essa história. Cara, eu comecei no mercado, eu desde pequeno, assim, eu não tinha um foco, né? Do que eu queria fazer. Mas eu sempre gostei muito de tecnologia. Então, montando computador. E dentro do escritório da minha família da contabilidade, eu acabei indo pra área de tecnologia. Tentei fazer ciências contábeis, mas fiz dois anos e meio, de quatro anos, e parei. Depois eu falei, pô, vou fazer direito. Fiz sete períodos e parei. E ali na tecnologia, formatando máquina, rede, impressora, sistema. Até que o forte era a contabilidade empresarial mesmo, mas a gente tinha ali uns cinco condomínios de amigos nossos ali, né? Do meu tio, do meu pai. Então, a gente fazia o básico mesmo, o famoso pasta e boleto mesmo. E dois condomínios saíram e aquilo me acendeu uma luz e falei, poxa, eu acho que tem um campo aí pra gente trabalhar. Acho que tinha só uma administradora em Resende e o cara tá lá até hoje, do jeitinho dele de trabalhar ali. Isso foi em 2011. E aí eu comecei a estudar o condomínio, vim pra São Paulo, fiz um curso de síndico profissional, fiz um curso de administração de condomínios, comecei a toda feira que tinha aqui, feira, congresso, comecei a vir pra São Paulo fazer, fui a Brasília e no final de 2013 veio o primeiro condomínio que a gente já fazia o pasta e boleto, né? A síndica faleceu e o prédio era um prédio particular, assim, porque 60% do prédio era de uma pessoa ali, amiga nossa ali da família. E ela falou, ó, você quer assumir lá? Eu falei, quero. E já tomei uma pancada, assim, de cara, que ela falou assim, olha, aqui mudam-se as peças, mas o jogo continua o mesmo, o prédio é meu, quem manda sou eu, ou seja, falei, pô, fui pra... Quanto tempo faz isso? Estudo em 2013. Em 2013. Falei, pô, estudei, estou oxigenado, cheio de ideia pra fazer, né? Não podia fazer nada, era só um figurante ali. Em 2014 surgiu um outro condomínio também que tinha saído desses cinco e aí o síndico que tava lá não queria mais fazer a gestão, queria mais uma administradora. Também entrei como síndico profissional e aí fui arrumar um condomínio de casa, 25 casas, assim, de alto padrão, fui arrumar o jardim, pintar o portão e tal, aí o morador me chamou e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, a gente chamou você aqui, não é pra você fazer nada não, é porque a gente conhece a sua família e sabe que você não vai roubar a gente, mas é só pagar a conta. Falei, porra, que porra de mercado que é esse que eu entrei? Em 2014. Em 2014. Vamos lá. Que mercado maluco é esse que a gente estuda e a gente não pode fazer nada, né? Tem as pessoas ali com a rédea em cima da gente e a gente vai chegar nisso aí, né? Mais uma frente. Mas aí, e assim, o que entrou no mercado foi o síndico profissional, chamaram o Fubi síndico profissional, né? Então eu comecei no mercado como síndico profissional, não foi, teve ajuda ali da família, teve, né? Meu pai contador, 60 anos, né? Ela faleceu em 2019. Então isso ajudou muito a entrar no mercado, né? Uma pessoa conhecida ali na cidade e que tomava conta das finanças aí de vários empresários ali. Então deixou esse legado muito importante. Mas a sindicatura, cara, e aí não parei de estudar, né? Eu fiz até uma palestra em 2019, final de 2019, que eu fiz uma palestra, pedi pra agência, fiz uma timeline, pedi pra agência montar pra mim e eu fui dar a palestra, fui descobrir o que tava feito na hora. E eu me assustei quando eu vi 2019, que foi o ano que eu mais viajei, que eu mais me capacitei. Ou seja, eu já tava bem no mercado, mas eu falei, pô, 2019 foi o ano que eu mais fiz curso. Curso online, viajando e tal. Então, assim, o que me levantou no mercado foi a sindicatura, foi aonde virou uma bola de neve. Até conseguir, o que a gente sonha muito no mercado, né? Das construtoras já entregar um prédio com um síndico profissional ali. Então a gente conseguiu colocar essa cultura, né? Lá no mercado nosso da região lá. Legal você falar desse jeito aí, a sua trajetória e tal, muito parecida com a minha, não no sentido de ter um pai que era ligado a esse ramo e tal, mas eu sempre fui do mercado do condomínio também e comecei um pouco mais pra trás, enfim. Mas o que é muito engraçado é que as histórias se repetem bastante, né? Essa trava e tudo mais, a gente vai chegar aí. Mas o muito bacana é a insistência, a resiliência que a gente tem pra chegar num status quo que a gente acaba adquirindo. Você tem hoje lá, na sua região, pô, você tem bastante condomínio hoje, você mesmo comentou agora da questão da construtora que o pessoal já te entrega, isso é uma questão de, imagino, aqui em São Paulo é um pouco mais aberto, é muito grande, né? As construtoras perdem um pouco, às vezes, até a mão nesse sentido, mas lá acho que eles se preocupam mais nessa questão de qualidade, então confiam bastante você nesse sentido de entrega e tudo mais. E é quando tá gerando a origem do condomínio, é onde mais precisa do condomínio e mais precisa ser atividade na, 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 na implantação mesmo, né? Regras, é, criar o perfil, eu tenho um artigo que tô criando agora, até comentei com você, criar o perfil do condomínio pra que aquele condomínio não seja um condomínio, seja aquele filho maluco lá na frente, né? Que não tem regra, ninguém conhece a regra, isso é muito importante. Isso é legal, que é uma premiação, na verdade, pra você, do mercado todo, né? E aí, o que que aconteceu com as construtoras? Um condomínio que eu peguei, não foi entregue pela construtora, né? Mas, e o carão conhecido meu, ele sentiu que essa transição da entrega do condomínio pra um profissional, ela foi muito mais tranquila. Então, é, porque o que que acontece? O amador, o pessoal acha, aprendendo, que tudo é garantia de cinco anos, né? Desde uma fechadura que tá solta ali, né? De uma simples manutenção, então, tudo acha que é cinco anos. E aí, a gente, com o olhar profissional, a gente vai encaminhando, né? Direito ali, como é que funciona o negócio. Então, ele viu que tirou muita coisa de cima da construtora, né? E aí, começaram a enxergar isso, que é muito mais fácil entregar. Não é que ele entrega diretamente em contrato, ele aconselha até em assembleia. Não chega a, ó, esse primeiro ano tá assinado aqui com ele. Não, não tá desse jeito, entendeu? Tá uma coisa em comum acordo. Como, às vezes, ele elege um síndico orgânico ali em assembleia, mas ele aconselha que seja, aconselha que seja contratado uma administradora onde já tem um profissional cabaritado ali, não um profissional pra fazer pasta de boleto, entendeu? Pra fazer aquela prestação de contas. Mas um profissional que vá, realmente, andar de mão dada ali com aquele síndico voluntário, né? Vamos dizer, que esteja ali no mercado. É um apoio, né? É, exatamente, um apoio. Então, a gente conseguiu colocar essa cultura ali na região ali. O legal é que as regiões menores, às vezes, as ideias mais bacanas, elas acabam funcionando melhor, né? Eu acho que isso é um bom exemplo. É, a gente tem um exemplo muito grande, muito forte disso. Ali, a gente tem uma região do Vale do Paraíba ali. Então, eu tenho Resende, que é a primeira cidade, depois tem Barra Mansa e Volta Redonda, né? Em 2014, eu implantei no condomínio a portaria remota. Então, Resende tem 130, 140 mil habitantes. Barra Mansa deve ter um pouco mais, em território até maior. E Volta Redonda, então, é o dobro de Resende. Mas, se a gente somar as cidades de Barra Mansa e Volta Redonda juntas, eu acho que não tem 10 condomínios com portaria remota. E Resende tem mais de 40. Caramba! Então, essa cultura foi implantada ali, de que o sistema é seguro, de que o sistema traz uma... É um custo-benefício melhor, vamos dizer assim. Bem melhor. E aí, todo o prédio que nasce, já nasce com a portaria remota. A gente conseguiu também levar isso para as construtoras. Eu lembro, na época, que a gente transformou o 1 em portaria remota. Aí, no segundo, eu falei para o consultor. Eu falei, cara, já faz assim. Ele, não, não vou, vou deixar o morador decidir. Aí, eu lembro que eu falei assim para ele, por favor, deixa, então, só a infra pronta. Já deixa um conduíte passado, onde vão ficar os equipamentos, lá na porta. Já vai ajudar na hora da implantação. E aí, depois, o terceiro e quarto, aí foi embora. Cara, você sabe que a portaria remota, né? Que a gente tem que falar... Porque passou por um... Eu até fiz um programa aqui explicando a portaria. A portaria virtual, a portaria remota e o porteiro eletrônico, que tem essas coisas. Eu expliquei. Faz, nossa, três anos esse programa, que já passou bastante tempo. Bom, tem um amigo meu, que também é amigo do Adelay, grande Olheir Rocha, que a gente comenta o seguinte, ele fala muito, que a portaria virtual, a gente não discute mais se a gente vai fazer, você só fala quando. Exato. Cara, isso é fantástico, porque é verdade, a tecnologia chegou no condomínio de uma forma que, se você olhar, ela já é praticamente uma portaria. E o que o porteiro faz é apertar botão. E é insalubre isso, né? Até falei isso num programa aqui, um cara deu uma casquetada lá. Mas, na verdade, é isso. Acho que toda vez que você deixa de capacitar uma pessoa, você deixa de aproveitar uma mão de obra de uma forma melhor para o mercado, e não só para o condomínio, de uma forma geral. É, e aí, continuando, aí a gente chega num patamar, né, Prandini? E como você aqui também, acho que você deve estar sentindo isso, a gente começa a esbarrar em outros problemas agora no mercado, né? São os problemas dos moradores, todo mundo está gostando muito do síndico profissional, de tudo que ele está fazendo, né? Então, mas ele está querendo te colocar ali para você ser o empregado dele, né? Então, ele quer usar toda a expertise que você tem, tudo que você sabe, tudo que você trabalhou, mas vou falar, vou utilizar uma palavra dura aqui, de não ter coragem de sentar na cadeira, né? E de assumir com os riscos que ele tem ali, com as responsabilidades que ele tem ali. Então, hoje, o que eu sinto aqui é que muita gente, o mercado, acho que o Brasil todo vai concordar com o que a gente está falando aqui, de conselho e subsíndico que te chamam, às vezes muitos prédios estão em conflito, vamos chamar um síndico profissional que ele vai resolver isso, mas, na verdade, ele está te chamando ali para ser meio que uma marionete de um certo grupo, que é a oposição. Não sei se você sente isso aqui. Fulvão, essa história aí, eu acho que é o case do momento que a gente está vivendo. Eu acho que a gente passa por momentos aqui no mercado condominal e o mercado, ele vem passando por, acho que, evoluções, né? A gente passou por uma evolução profissional, a gente teve muito profissional que entrou no mercado e eu acho que agora eles não estão entendendo muito bem como que eles utilizam o produto, assim, de profissional. Você está perfeito. Mas segura aí. A gente está conversando aqui um pouco sobre o mercado, o grande Fulvio Starge. Falei certo? Falou. Consegui. E o papo está sendo sobre o mercado, a gente está falando um pouco agora sobre como está se comportando esse mercado, como se comporta os próprios conselheiros, o próprio público que a gente atende. Fique ligado. No próximo programa, nós vamos falar um pouco sobre o comportamento da massa condominal e como que a gente pode tirar o melhor proveito e entregar o melhor produto de sindicatura profissional para esse mercado tão difícil. E se você nos acompanha aqui, dê o seu like, gostou desse programa, dê seu like. Se não nos acompanha, não se esqueça de se inscrever no canal. Nos acompanhe, tem muito conteúdo bom para você. Até lá.